Eu sabia que se é, ele não tava lá Eu sabia que se é, ele não tava lá Eu sabia que se é, ele não tava lá E o aluno não saiu pra ensinar Pois sabia que o professor também não tava lá E o professor não saiu pra ensinar Eu sabia que se é, ele não tava lá E o aluno não saiu pra ensinar E o aluno não saiu pra ensinar E o aluno não saiu pra rar E o aluno não saiu para fazer O chave que tem sobrado Ele não estava lá O soldado não saiu mais da guerra Eu sabia que o inimigo também não estava lá O parceiro não saiu pra se arrumar Eu sabia que o ministro também não estava lá O que o senhor não me saiu da América Eu sabia que o senhor ganho com a loja Ele não saiu pra tudo Seguindo que a terra falou, seguindo que a terra falou, seguindo que a terra falou. Essa noite, desde o meu sonho de sonhador, maluco que estou a comer. Eu sonhei que a terra falou, seguindo que a terra falou, seguindo que a terra falou. O dia que a terra parou O dia que a terra parou